Tira o pé do chão! Pula a maestra! Pula a cifurca! Mec puro com 15 quilos, bem! Dentro do carro, hoje vai ter putaria! Bora! Dentro do carro, hoje vai ter putaria! A marca da qualidade! Senta, 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 senta pra valer a pena! Fala meu prefeito Arthur Freire! Vem com o Zé Cantor! Aí o Celso Garçom nas estradas! Mais é cantor! Eu deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de sapato! Bandido! É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você Vamos dar pro carro que você vai ver! Dentro do carro, Celso Garçom se destaca, viu? Dentro do carro, Celso Garçom vai fazer putaria! Por quê? É o Bom Cidês! A marca da qualidade! Hoje vai ter putaria!